Estrelas Bom Eu pensei bastante Se eu devia fazer esse vídeo E assim Eu pensei muito também Sobre o tema E uma forma De tentar explicar pra vocês Né Porque Que o Ho'oponopono Não mudou Tem uma galera Tá Ligada aos Alienígenas Que assim Eu não tenho contato com essa energia Tá Então assim Não posso falar da energia em especifico Tá Não sei Né Mas assim Eles transformaram O Ho'oponopono Em eu aceito E Quando a gente Faz o Ho'oponopono Pra situações É pra gente Não se carregar De memórias E se limpar Das memórias Mas principalmente Você ter consciência Da sua responsabilidade Através da sua responsabilidade Ou seja Através da responsabilidade Você consegue alterar A sua realidade Tá E quando você diz Eu aceito Te amo Sou grato O que que você está fazendo Aceitar Te exime De responsabilidade O que faz O que faz Com que você Não 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 precise se transformar Em nada Então A A essência do Ho'oponopono É a autotransformação É que o seu ego Esteja em paz E pra que haja Essa paz Você Sim É responsável Também Como co-criador De uma situação Quando você Trabalha o aceito Você Não é responsável Pela Como co-criador Então Se você tem um conflito Com uma pessoa E você Diz O Ho'oponopono Sinto muito Por favor Me perdoe Te amo Sou grato Você está se colocando Como co-responsável E assim Você pode Se analisar Pedir perdão É um ato Também De humildade Necessária Pra que haja Empatia E Assim Ter a gratidão De conseguir Ter esta consciência Ou seja Saber Que aquilo Está acontecendo Também Por uma responsabilidade Sua Quando você Diz Aceito Você aceita Que aquilo Aconteceu Ou seja Você Não é responsável Pelo conflito Jogaram Só no seu colo Ó Deus Deus não quis Deus quis Você se exime Da responsabilidade Você se coloca Numa situação De superioridade Eu aceito Entende? Então assim Isso perde O poder E o sentido Do Ho'oponopono Outra coisa O Ho'oponopono Ele não foi criado Por alienígenas Então assim Quem cria Pode trabalhar Então assim Dizer que o Ho'oponopono Mudou É É uma coisa assim Que tem muitos anos E que funciona Pra um monte De pessoas E funciona Pra todo mundo Que fizer de verdade Sabendo Por que está fazendo É É a mesma coisa Que sei lá Falar que Tipo O Pai Nosso Se você está ligado Por exemplo A religião cristã Mudou Entendeu? Porque o alienígena Me falou Que o Pai Nosso Não é mais Pai Nosso Que estás no céu Certificado seja o vosso nome É Pai Nosso Que vive entre nós Entende? Muda o sentido Muda completamente O que você está fazendo E assim Aceitar É É É uma arrogância Disfarçada de humildade Eu aceito Que você me ferrou Não Eu sou corresponsável Por isso E eu Sinto muito Por ser corresponsável Por isso Sinto muito Por você Sinto muito Por mim Por passar por isso Entende? Me perdoa Eu não estou pedindo perdão Para a pessoa Só É para a situação É para o planeta Terra É para todo mundo Que eu feri É para mim Porque eu preciso Me perdoar Para que eu possa evoluir Para que eu não fique Presa a essas mágoas Eu te amo Porque você É Vibranana Rata Eu amo você Eu amo a mim Indistintivamente Não tem distinção Né? O amor Ele não precisa Ele não pode ter distinção Enquanto há distinção Não é amor Né? Isso é a lição Do 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 É do coração Então assim É Eu poderia ficar falando Dando muitos exemplos Mas se a gente pensar Por exemplo É Sei lá No Rio Tietê Eu aceito? Não Eu não aceito Eu não aceito Que A A Nossa Humanidade Tenha feito Isso Eu sinto Muito Que nós Estejamos Convivendo Com essa Sujeira Com essa Poluição Você consegue Perceber a Diferença? Eu não sei como Explicar melhor Isso Mas assim É Eu também É que não estou Aqui para ficar Ditando regra Não Né? Eu falo muito De experiência própria Eu falo muito De resultados Com os meus Clientes É Mas Mais do que isso É de sensação Mesmo Sabe? Porque antes de eu chegar Para fazer esse vídeo Eu testei O Ho'oponopono Como mudou E a impressão É que eu Passei para vibrar Numa outra energia Fui vibrar Na energia do ego O Ho'oponopono Não é para você Vibrar na energia do ego E quando você Aceita Você está vibrando Na energia do ego Olha como eu sou legal Entendeu? Eu estou aceitando De você Eu não tenho Responsabilidade Então Sabe? É problema seu Sabe? Não Não é Entende? Tipo Quando você acredita Em espiritualidade Se você acredita Em Dharma Se você acredita Em Karma Se você acredita Em limpar memórias Desde o início Das vidas Entendeu? Tipo Não tem como você Achar que Aceito É ok Então é isso Meus amores Um beijo E muita luz Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL